De maneira um pouco mais conservadora, eu sou o carro número 10. E aí na segunda volta eu faço um pouco mais agressivo para ver se o tempo vem. Vamos ver o que eu consigo fazer. Os pneus do Magic mudaram bastante no decorrer das builds que o iRacing vai atualizando a cada temporada. Vamos ver, vamos ver. Olha, eu não vou conversar muito durante a corrida porque se eu não me concentrar aqui vai ser complicado, cara. Então não esperem um tagarela aqui durante o vídeo. Espero que esteja pelo menos gravando. Agora já era. Vamos lá, hein? Abrir a primeira volta. Sucuba, pista curtinha, mais ou menos 1 minuto e 5 cada volta aqui. Dá para usar esse verde sem problema. Eu prejudiquei um pouco a entrada ali para sair mais forte, acho que deu certo. Desconsiderem esse tempo aí em cima porque ele foi feito com pista fria e a aderência estava lá em cima. Nossa! Errei ali. Minha intenção não era errar, mas tudo bem. Vou ter que ser um pouco mais conservador na segunda volta também. Errei, é hora de acelerar. Sétimo tempo, por enquanto. O pneu está um pouco quente, preciso dar uma... Maneirada. Olha, acho que melhorei um pouquinho. Vamos ver. E aí? Ó, quarto tempo. Tá bom. Carro número 10, cara. Quarto tempo. Não tem nenhum que reclamar. Tudo gravando. Espero que esteja tudo gravando. Vamos ver se ninguém melhora o tempo também, né? Eu acho que não, cara. Todo mundo já deve ter feito o qualifier porque, como eu disse, a pista é bem curtinha. Precisa tomar cuidado para não queimar uma largada porque o iRacing tem uma coisa chata. Que primeiro aparece o farol, as luzes, primeiro só aparece a estrutura, depois acende a vermelha. E em mais de uma oportunidade eu queimo a largada porque na hora que aparece a vermelha eu acelero. Você toma aquele susto, não está acostumado. Mas lembrei disso, agora eu preciso tomar cuidado com isso. E no mais? Ó, um 4, 8, cara. Eu já fiz um 3, 0, 0. Mas como eu disse, a pista estava bem mais fria e com muito mais aderência. Tá bom. Não estou... Achando ruim meu tempo de qualifier, não. Vamos ver o que eu consigo fazer... Na corrida, né? Vamos ver se eu consigo sobreviver. Bom que são só 10 minutinhos. Eu acho que 10 minutinhos é o limite que eu consigo correr sem fazer cagar, mano. Vamos ver se dá certo. Você que se preocupa com o Safety Rating, que na minha opinião é o que você mais deve se preocupar no iRacing. Sempre que acabar o qualifier, continua dando voltas aqui porque continua valendo. Só não vai sair da pista e bater, né? Mas essas voltinhas que você fica dando aqui, elas valem. E é bom que você vai tomando noção da pista, tentando ver um pontinho diferente de frenagem, de tomada de curva. Essa aqui, ó. É bom deixar o carro ir pra direita ali. Porque ele tende a ficar bastante instável por conta do efeito pêndulo de fazer aquele S lá, o Mazdinha. Ele não tem o centro de gravidade muito alto, muito baixo. Então ele fica instável nessas curvas de sequência. Nesses S sequenciais aí. Acabou o qualifier, vamos ver o resultado aqui. 1.37, caramba. O cara virou 1.37 nesse tempo. Meu Deus. É. Tem muita gente boa lá pra trás, hein? Tomar cuidado. Vou largar por fora, o que não é bom. Porque a primeira curva é bem fechada ali. Eu vou perder alguma posição, provavelmente. Tomar cuidado pra ninguém se espalhar e vir pro meu lado. Porque quando você tá por dentro, ninguém vai espalhar. A não ser que um maluco jogue mais por dentro ainda. Então você não tem o problema de alguém espalhar e ir pro seu lado. Por fora, além de você ter que fazer um caminho mais longo por estar por fora. Tem essa questão de correr o risco de alguém vir pro seu lado espalhando. Mas vamos lá. Estamos no grid aqui já. Não sei por que parou de funcionar isso aqui. Lembrar de não acelerar na luz vermelha, hein? Tive que diminuir bastante os gráficos do iRacing. Era pra bater o... Pra manter os 60. Ó, vambora. Sem muito papo na corrida, hein? Larguei mal pra caramba. E larguei por dentro, né? Achei que era por fora. Patinei feio ali. Tudo bem, tudo bem. Viu como que o carro... Fica instável ali. Provavelmente... Perdi umas três posições. No mínimo. O que dizer? Que droga. Ah, meu Deus. Será que eu consigo chegar neles ali? Dez minutinhos? Essa rodada tinha acontecido uma vez comigo. Há uns três meses atrás. Nessa mesma situação, pneu frio. Acelera um pouquinho ali. Você entra atrás de um carro, ele perde um pouco de... De pressão aerodinâmica. E a gente... Vai embora. Vai embora. Droga, viu? O problema é ficar sem ritmo de corrida, né? Eu até entro, às vezes, pra fazer um practice ou outro. Mas falta ritmo de corrida. Opa. Opa. Já não estou em último. Eu falei né, 10 minutinhos eu acho que é o tempo ideal para eu não ter tempo de fazer besteira. Mas não durou 2 minutos a corrida antes da minha besteira. Falta ritmo de corrida, eu acho que a questão principal é essa, porque no Mazda eu vou normal. Opa, não entrou a marcha ali. Opa. Mais duas. Ai deus. A pista é bem travadinha né. Mesmo Mazda faz 1 minuto, 1 minuto e 5 cada voltinha. Eu acho que estou perdendo tempo nessa última curva ali. Oh meu amigo, já era para você. Opa. Fica do seu lado aí. Fica do seu lado aí. Fica do seu lado aí. Vamos indo. Pena que ela vai ser curta né, agora eu queria que a corrida demorasse um pouco mais... Droga! Essas marchas que não entram! Olha, vai dar merda ali na frente! A CIDADE NO BRASIL Toma cuidado na hora de mudar a marcha! E agora, toma cuidado na hora de entrar... Atrás de algum carro nessa curva aqui! Vixe! Será que dá para ir junto? Ele fechou a porta! Está meio agitado o 17 aí! 0x, 0x! Agressivo demais ali! Eu me assustei com aquele outro carro parado! Mas eu 0x, tá bom! Eu falei que o cara estava agitado, mas eu que agitei para o lado dele! Ai ai! Agora, esse aí não é lento não, porque ele estava no número 8! Pelo menos no meu nível aqui ele está! Tchau! 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 Ele está bem estável ali. Se não consigo, eu não tenho velocidade para me aproximar dele não. A última volta já. Ele até abriu de mim um pouco. É difícil. É, não deu. Fiquei mais para tomar uma volta de uma posição do cara de trás do que para ultrapassar o da frente. É isso aí, senhores. Cheio de pequenos errinhos ali. Massive Tea Drink Pins of Garbage. Caralho. Parabéns. Pelo xingamento. Eita, você está bravo comigo aqui? Não é você não, né? Foi esse aí que eu bati? Você está bravo. O cara quer bater em mim. Acho que foi esse que eu dei um empurrãozinho ali. Está bravo, amigo? Vamos embora. Foi mancado. Eu exagerei ali na curva. Eu assustei que tinha um carro rodado e não engatei a segunda marcha. Porque aí, engatando a segunda marcha, o carro freia um pouco mais, né? Se eu tivesse engatado, ia dar certinho. Porque a minha frenagem foi dentro do limite ali. O problema foi engatar a terceira, não engatar a segunda, quer dizer. Mas, ó. Vamos lá. Corrida nível garagem do Turco. Erro na largada. Fiz o qualifier muito bem. Vai, vamos lá. Me dá essa colher de chá aí. Fiz o qualifier muito bem. Mas, erro na largada. E erro nessa curva aqui. Que bosta, cara. Se não fosse ela, eu ia ficar ali no sétimo ou oitavo ali. E aí, tá bom. Enfim, senhores. Ok, a corrida está terminada. Traga-o em. É... Acho que ninguém entra aqui pra ver corrida de qualidade. Mas, pelo menos, espero que vocês tenham se divertido comigo. Porque eu me diverti. Olha lá. Nada muito... Nada muito grave. Fiquei em 13º, carro número 10. Eu perdi um pouquinho... Um pouquinho de IR rating ali. Mas, quem se importa. Tive só 2... 2x na corrida. Então, vou ganhar um pouquinho de safety rating também. O que, na minha cabeça, na minha cabeça de piloto ruim, é o mais importante. No mais, senhores, espero que vocês tenham visto... Vocês tenham gostado demais dessa tragédia de corrida aqui na garagem do Turco. Obrigado por ter visto o vídeo até o final. Deixa like, comenta, compartilha. E desculpa aí por esse... Por mais um show de horrores aqui na garagem do Turco. Beleza? É isso aí, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.